Na Zona Sul Essa é dedicada pra todos MC do Brasil que veio do sofrimento Rimando e exercendo a profissão perigo É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Quem é você que fala o que quer E se esconde igual mulher por trás da caneta Vai, se é você, vai Da sombra, vai, então tomba Seu mundo é o chão Quem tem cu tem medo e treme Mostra a cara, Mr. M E vem pra ver como é bom Poder chegar na alta cúpula e entrar Sem pagar simpatia, promessas vazia Caô, caô, nem vem, nem vem Sofredor aqui tem sensor Não tem rei, não tem réu, pai do mel Quem age frita é que fala, é que pã Andarilho e donso, bom com minoso Igual, depois da pavura não tem cabuloso Eu nunca quis não Vou agradar todo mundo e rir pra tudo quanto é que se diz vagabundo O rei dos reis foi traído na terra Morrer como homem é o prêmio da guerra Sem missão honrosa, sem massagem A vida é louca, nego, nela eu tô de passar Zom, 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 zom Meu cérebro balançou, século 21 Revolução Dá pra qualquer um, só quem é Kamikaze, leal, guerreiro de fé Se o rap é o jogo, eu sou jogador Na terra, rap é uma guerra E eu sou gladiador Pra jogar, pra lutar, pra matar, pra morrer sorrindo Esmagando os verme, quebrando e falindo os cassino Eu vou sair pra descolar um qualquer Meu pivete já conta pra amanhã no café Suprime uma doença, eu conheço a infecção Nem por isso eu soltar no pano de ninguém, João Um por amor, dois por dinheiro Três pela África, quatro pros parceiro Que estão na garra sem medo de errar Quem quiser falar, só Deus pode julgar Dez cadeiras numa mesa de mármore Dez negros em volta falando assim Mil pra você, mil pra mim 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 Doidão, tá firmão, tá feliz No sapatinho, aí sim Não vai deixar seu pivete ao léu Na mão de um cara palidar de topete gel Sensacional Hey hey nego, aqui quem fala é o Vaps do momento DJ Nel, vi a satélite mantendo o clima quente Até nas quartas-feiras, cinza da pele Ei quebrada, eu vejo seus olhos triste tentando ver a luz Esse som é funk E atrás do dia é As palavras nunca voltam vazias Um por amor, dois pelo dinheiro Vida louca, capão de fé, sou guerreiro Um por amor, dois pelo dinheiro Vida louca, capão de fé, sou guerreiro E esses mano aí, de bombeta branco e vinho Agitando a festa e chegando o bolinho Respeita doidão aí, não fala assim Bolinho pra você, é família pra mim Veja bem, escute a natu O espírito sou, o louco da zona sul Eu vivo a realin Vou superar, a missão do sofredor é se adiantar É quente, ah, é quente, quente Vale das virtudes, é nóis no pente Já era boyzão, cê sabe como é O bagulho tá doido, cê tem o qualquer Mãe, irmã, irmã e sobrinho Se o dinheiro constar, eu não gasto sozinho Ei camarada, a cara é correr A quebrada é sofrida, eu também fazer o quê? Dinheiro no bolso, Deus no coração Família unida, champanhe pros irmãos Amor pela mãe, eu compro meus tempos Um coração puro, contra o mundo enfermo Não há nada na vida, que o amor não supera O mundão desandou, ei, você não se entrega Olha ao seu redor a expansão do terror Apocalipse já, que o profeta pregou O ser traga, por amor ao lucro Dinheiro agora, sem dor nem escrúpulo Ei, ouve o que a rima fala Entre a compra e a venda, o pecado se está Certo tio, é o negrita na cena Vem da louca, famílias, a de Rosana é a arena Vindo do Ipedre, bem o robocop De golfe é facinho, sumi no inocop Se é fofinho, resista, tem coxinha na bota Pode me acionar que tem QSJ Rosana Blancs, lealdade entre mil Um por amor, dois por dinheiro Do lado as de cem, do outro as de cinquenta Fusão, leste, suco e tal Representa, em plena Mateo B de novecenta zero Sentido zona sua, rapa me espera Aqui ninguém quer fama e diz que diz Quatro mil dólar já me faz feliz Dinheiro, city, capital da Gozolândia Malandro bom, não humilha e nem desanda Liga o outro mano, o da mil e cem Não é pagano, no capão é o que mais tem De áudio Citroën, já disse o braço O rolê pela fundão é fundamental Quem é quem? Diz que diz, buchichu Não me faz feliz Vida alheia, hora bola Minha cópia, eu quero idola Na periferia tem uma par com disposição Atrás do cifrão, só vai quem tem o dom Jogue a moeda para ver no que vai dar Coroa é negativo, a cara é comigo Com ele lá em cima, eu não estou sozinho Deus está trilhando, pode crer meu caminho Vou que vou, vou pra decidir Estou de pé, não vou cair Mais que nada, eu vou fazer minha caminhada Encontrar com os irmãos na quebrada Satisfeito, sou sujeito Com respeito, bato no peito Sete e um furada que não compra ninguém Corromper a minha mente, aí nem vem Sai fora, nem cola Demora Um por amor, dois por dinheiro Na selva é assim E você vale o que tem, vale o que tem Na mão, na mão Um por amor, dois por dinheiro Na selva é assim E você vale o que tem, vale o que tem Na mão, na mão Vida não quer só quem é Porque eu te sei Me torno, um parceiro Liberdade e dinheiro Quem é que diz, diz, diz Chicho bom, me faz feliz É a vida linda Ó, bom Me acontem Você vale o que tem Minha cara Você vale o que tem Minha cara Você vale o que tem Você vale o que tem Quinta, cê mata Vida não quer o que tem 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 Vida não quer o que tem